Música Olá, Lajado está sob o risco de ter dengue no próximo verão. Como prevenção, foi criada uma lei municipal para multar os responsáveis dos locais onde forem encontrados focos do mosquito. No próximo verão, Lajado poderá ter dengue a partir de contaminação local. Desde o começo do ano, a equipe de vigilância ambiental encontrou 30 focos de larva do mosquito. Por isso, foi criada uma lei municipal de combate à doença. Fernando, qual a importância dessa nova lei em Lajado? A nova lei de Lajado de combate à dengue, ela é muito importante no que diz respeito à conscientização e à responsabilidade da população em geral frente ao problema dos focos de Aedes aegypti que estão sendo encontrados cada vez mais dentro do município. O objetivo da lei não é simplesmente autuar as pessoas que apresentem focos do mosquito Aedes aegypti em suas residências ou em seus pontos comerciais. E sim, trazer a elas à luz de que é preciso haver um combate efetivo, que é preciso eliminar os pontos de proliferação do mosquito Aedes aegypti. De um ponto mais específico dentro da lei, os agentes vão a campo, eles visitam os locais. Quando constatam um foco de Aedes aegypti, repito, não é qualquer mosquito, é um foco de Aedes aegypti, essa pessoa é alertada e é dado a ela um prazo de 5 dias para que ela limpe o seu ambiente, para que ela torne esse ambiente livre de pontos de proliferação. No retorno após 5 dias, o agente encontrando um novo foco, essa pessoa, então, passa a ser notificada, não recebe uma multa ainda, na segunda vez, ela é notificada, ganhando um prazo de 10 dias para poder se estabelecer uma limpeza desse perímetro, dessa área por onde a pessoa é responsável. Depois desses 10 dias, é feita uma terceira visita. Então, se nessa terceira visita ainda for encontrado focos de Aedes aegypti, então, sim, a pessoa pode ser autuada. Então, a lei, ela não é arrecadatória, não é essa a intenção. A questão da multa, ela é feita para que haja uma responsabilidade, mas não é a intenção final, é a principal função, multar ou autuar alguma pessoa. A lei autoriza os fiscais a entrarem nas propriedades sem autorização e a multar os responsáveis dos locais onde foram encontrados os focos. As larvas foram identificadas em 11 bairros, sendo que o larias e o florestal são os de maior incidência. Fernando, uma forma de prevenir o foco, como o morador deve agir em sua casa? A prevenção aos focos de Aedes aegypti, de certa forma, são muito simples. Então, basicamente, uma frase define evitar acúmulos de água parada. O mosquito Aedes aegypti, ele não se adapta bem a ambientes com água em movimento, com água circulante, ele não se adapta bem a ambientes com água muito suja, água com pouca, digo, com excesso de matéria orgânica. Então, o mosquito, ele gosta mais de ambientes de água mais limpa, com pouca carga orgânica e parada. E quais são esses ambientes? Vasos de flor, pratinhos debaixo dos vasos de flor, bromélias, piscinas, que são um dos nossos grandes problemas, um dos motivos de maior reclamação da população. Mas a piscina por quê? Porque é um dos ambientes mais vistos, mais facilmente visualizados pela população. Então, o que nós mais recebemos denúncias são por partes de piscinas. Também caixas d'água sem tampa, que também são um problema muito grande. E pelo tamanho de piscinas e caixas d'água, ela pode produzir uma população enorme de mosquitos. Então, para piscinas e caixas d'água, é muito simples fazer o controle. Se a pessoa tem condições de ter uma piscina, ela deve ter condições de mantê-la tratada. Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde de Lajado mostra que em 2012 foi registrado apenas um foco da larva do mosquito. Em 2013, foram quatro focos. E em sete meses de 2014, já foram encontrados 30 focos com 90 larvas do mosquito da dengue. E em 2014, Obrigado.